Resumo da novela, Cúmplices de um Resgate, capítulo de sexta, de 22 de setembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Cúmplices de um Resgate, capítulo de sexta-feira, 22 de setembro de 2023. Mary faz exercícios na portaria do condomínio Idinho, diz que duvida que ela conseguirá emagrecer e ganhar a aposta que fez com ele. Laura diz para Sandro, que recebeu convite para modelar de biquíni. O segurança não gosta da notícia dada pela namorada. Isabela finge estar com febre, e diz para Marina, que quer a mãe por perto. A gravadora concorrente da Dó Ré Musique, envia convites para tentar contratar os músicos. Alegra entrevista Nico e diz que ele é um exemplo para os anões. Dinho pede para Lola tentar fazer Mary comer um pedaço de bolo, mas a menina não consegue. Omar descobre que Sabrina é neta do prefeito do vilarejo dos sonhos, portanto, rica. Rebeca e Manuela chegam na mansão para ver Isabela. Otávio e Raul chegam no local. Fiorina sugere que Pedro e Helena, passem a lua de mel na Itália, mas se irrita ao saber, que Nina já havia sugerido a Grécia para os noivos. Helena diz para Pedro, que não sabe se ainda quer casar com ele devido, às constantes brigas entre suas mães. Tchau, 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 tchau.